Jair, a gente já tá chegando na festa, meu! Ai, meu Deus do céu, até que enfim! Tô com minhas pernas doendo já, cara! É, eu sei, mas pelos meus cálculos é ali na frente! Olha a estrela da festa! Caramba, que bonita, meu! É top, né, mano? É porque ainda não carregou. Se a gente chegar pertinho, você vai ver... Olha que legal, meu! Pera! É o Papai Noel? Na verdade, é que eles são os seguranças da festa do Papai Noel! A gente vai na festa do Papai Noel? É, nós vamos na festa do Papai Noel! Mas peraí, que é... Todas as vezes que a gente entra numa festa, a gente sempre entra de penetra. Me fala que dessa vez você tem um convite. É... Então, cara, o negócio é o seguinte... É, eu tava tentando descolar uns convites pra gente, né? Só que aí esgotou. Ah, e você vai tentar entrar assim mesmo na festa? Não, eu sou conhecido do Papai Noel, ele deixa eu entrar, meu. Aham... Eu até coloquei seu nome na lista, pode ir lá, pode entrar, tô falando sério. Eu vou lá ver, mas se for mentira, você vai ver só, hein? É, não é mentira, não, que isso, mentira não. Fala, seus seguranças do Papai Noel, eu sou o KR, meu nome está na lista. Ai, meu Deus do céu! Volta aqui, você vai ver. Eu falei que você ia ver, vem aqui, meu. Anda, agora. Calma, meu. Calma, meu. Calma, meu, meu. Pera, 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 desculpa, desculpa, é que eu achei realmente que seu nome tava na lista, velho. Ai. Agora vai lá falar você com segurança que o seu nome tá na lista. É que o meu nome não tá na lista, não. Eu vi o sopapo que você tomou, velho, você voou mó longe. Caramba. Não vou falar com ele, não. É, aí você fala que... Meu Deus do céu, você falou que o meu nome tava na lista e deixou eu tomar um socão? Ai, meu Deus do céu. Agora eu preciso pensar num plano pra entrar nessa festa. Mas pra eu ter esse plano, a galera tem que deixar o like em 5 segundos. KR, conta até 5 aí, que o pessoal vai correr e deixar o like, vai. Tá bom, é 1, é 2, 3, 4, 5, acabou. É isso aí. Agora que a galera deixou o like, eu acho que eu tô tendo uma ideia aqui, meu. Hum, você tendo uma ideia, eu não concordo, eu tô indo embora porque essas dessas são horríveis. Mano, né, ô, KR. Oi. Assim você vai desperdiçar o like do pessoal, né, meu? Ah, não, claro, é verdade, meu, é verdade. Então, do pessoal deixando o like eu volto, é claro. Olha só, KR, o que que vai... Pera aí, meu. O que? Eu acho que tem uma plaquinha naquela árvore. É só um negócio pra segurar a árvore, meu. Eu quero segurar a árvore. Mas olha só, o que é segurar a árvore. Mas olha só, pera aí, meu, olha só, presta atenção. A gente vai entrar na festa do Papai Noel. Do Papai Noel. E a gente não foi convidado. Isso significa que a gente vai ser dois meninos malvados e não vamos ganhar presente quando chegar o Natal. Não, a gente vai lá e... Não, a gente vai ganhar presente sim, meu. Fica tranquilo. Chega aí, chega aí. Ai, meu Deus do céu, eu tô vendo que eu vou pedir o presente. Estacione o trenó na torre ao lado. Tá, então é uma torre ali do lado. Tá vendo? Agora eu tive uma ideia de verdade. Aham, e cadê o seu trenó pra você estacionar o carro lá? Carro não, seu trenó. Se tá tendo uma festa ali, significa que tem Papai Noel, tem as coisas por aí. Se a gente for na torre ao lado e pegasse um trenó e fosse pra cima ali e achar uma entrada, sei lá. Aham, você tá querendo pegar o trenó do Papai Noel? Não, não é pegar, é só emprestado. Aham, então você vai na frente. Ah, não tem problema, eu vou na frente. Ai, não precisa me bater, velho. Não, não te bati, você que gostou da árvore ali, ó. Aqui, você para de mentir pra mim. Agora você vai ganhar presente mesmo. Meu Deus, quanto presente, velho. Caramba? Será que a gente pode abrir? É, deixa eu ver, deixa eu ver se a gente pode abrir. Espera aí. Caralho! Mano! Meu Deus! Ai, a gente pode abrir, a gente pode abrir, não sei se a gente pode abrir, mas eu vou abrir. Mano do céu, mano do céu, eu tenho muita coisa, muita coisa, muita coisa. Caraca! Não é muita coisa, mas é muita coisa igual, né? Tem dois capacetes aqui, dois escudos. Pera, isso aqui não abriu. É, eu acho que esse aqui não abre. Acho que nem todos abrem. Você tem dois capacetes e dois escudos? Nossa, é verdade. eu tenho espectrite mano eu tenho espectrite e eu tenho também netherite velho você pegou tudo mesmo um bocadinho peraí calma aí nossa mano eu preciso eu preciso de madeira eu tive uma ideia preciso de madeira para aqui para fazer um set de espectrite para a gente entrar colorido lá é verdade velho como pisca-pisca que a gente que nós somos elfos coloridos é isso aí meu é isso aí exatamente isso olha só lá você tem quantos espectrite aí agora tem oito tá então eu tenho 32 eu consigo fazer também uma armadura de espectrite eu acho que dá a gente fazer uma espada nos tornar seres mitológicos foi uma espada meu caraca acho que a gente nem precisa do diamante na verdade eu também acho somos seres mitológicos eu já tenho velho já já cara não vai ficar com esse escudo vou tirar que o escudo é grandão meu eu vou deixar que aí falei que eu não ia deixar não e deixei tá eu vou deixar só a coisinha aqui e a gente vai lá ver se tem treinó vamos ver se tem treinó porque nosso plano não nem é mais presente não é isso é um sofá copter humano então ele voa isso significa que a gente pode pegar ele para casa porque a gente não vai dar essa festa você vai para casa e eu entro na festa você fica à vontade você vai roubar o sofá copter não é então pronto eu vou entrar na festa e depois eu vou devolver o sofá copter entendeu agora tá uma certa eu acho que a gente não vai poder pegar o sofá copter por quê porque eu não tenho carteira de habilitação de sofá copter mas é só até ali cara subiu e desceu é simples você tem razão não é difícil você sobe e desce vamos lá olha mano que legal eu nunca voei de sofá copter antes sério meu eu já ah não já voei sim já voei vai voa e eu tô aqui caí mano mas dá para entrar pelo visto hein velho é tudo muito bonito olha só isso tem elfo terreno tem a filha do papai noel tem comida não é uma rena não é um cachorro é uma rena eu falei que tem uma rena tá mas parece um cachorrinho não mas como é que a gente vai entrar nisso aqui vai simplesmente quebrar o vidro e entrar não que quebrar o vidro que velho para que que a gente vai quebrar o vidro para entrar não é acho que quebrar o vidro seria uma forma muito grotesca de entrar que tal a gente quebrar o vidro aqui e eu falei e o que eu sei lá vem vim 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 ai meu deus do céu olha só a gente desce pela ai meu deus não dá que vai só tem um problema ai oi galera é o papai noel chegando pela chaminé não seu cabeçudo você não é o papai noel você parece mais um duende eu sou o duende do papai noel é e eu sou amigo do duende o duende é feio pra caramba galera olha só esse carinha aqui mano tá com presente na cabeça deixa eu ver ai ai um elfo que bonitinho não é duende o papai noel não tem duende é isso elfo aqui outro elfo é o elfo esse aqui é o filho do papai noel esse aqui não sei deve ser o cabeçudo não chama o filho do papai noel de cabeçudo você vai perder os presentes tudo hein não não chamei não falei que que o cabeçudo é o que tava aqui na cabeça é isso no desenho da camisa dele olha uma elfa agora que agora que a gente entrou a gente pode comer né é claro come aqui ó mel refrigerante e que que é isso aqui ei que de tudo o que há de bom e carne e fruta e docinho e docinho e mais docinho e bolo e uma porta dourada uma porta dourada o papai noel guarda todos os presentes e eu quero um filme mas eu também quero comer mas eu quero ver mas eu quero comer mas eu não sei o que eu quero será que a gente consegue abrir essa porta é eu tenho uma ideia a gente pega aqui um pedacinho de hot dog aqui ó e joga na porta e mas é claro vai sujar a festa vai sujar a festa bota bota de volta pronto 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 limpei vai sujar a festa toda não liga para ele não galera ele é um doente ele quer dizer um elfo vem aqui vem cá olha só como ele é filho do papai noel vem cá mas sim você faz sobre mim segura essa alavanca ali e roda vai lá vai isso você consegue vai lá vai isso vai falar eu acho que ele não tá muito afim deixa o cara quieto velho tá bom você der raça ele reparou que você tá sendo chatão com ele desculpa tá tá ele já te desculpou agora caiu eu não sei o que que a gente faz pra abrir essa porta já sei a gente deve ter que apertar o sino ó ding dong ding dong vai vai brilhá commission que que você acha gente puxa essa alavanca só aí era quando você tem é mais fácil negócio aqui você fechou não não cabeço do carinho tá olhando a não não foi o que abrir Não foi o vento do sino Bate o sino pequenino Sino de Belém, é isso Vai, abre, abre, dá logo Acabou de chegar Entra A passagem é secreta Uma passagem secreta Não, cai Ai, meu Deus Cabeça de bagre O que tinha lá, meu? Tá com medo? Eu sei lá o que tinha lá Eu errei pro lado Um, dois, três, vamos lá, hein Vai, um, dois, três Vai, fui Eu vou nada, você me jogou O que que tem aí, me fala Desce aqui Tá, vou descer então devagarzinho Sala 100% protegida Plano para acabar com o Natal pra sempre E por que que tem um Papai Noel aqui? Eu acho que ele tá vigiando a sala Papai Noel Papai Noel chegou Com meu presente de Natal Não é querendo fazer nada, não? Mas Nem tô te ameaçando, não, com essa espada Viu, seu Papai Noel? Eu tô querendo saber de uma coisa só, tá? O que que é, Caio? Guarda essa espada, Caio Papai Noel, meu Não, mas ele tá na sala 100% protegido Com plano para acabar com o Natal Para sempre E se ele for o Papai Noel do mal? Ele deve ter escrevido errado, meu Eu vou lá falar com ele Olha só, seu Papai Noel Deve tá acontecendo algum pequeno probleminha, tá? E a gente vai... Olha lá Olha o nome dele Papai Noel, pera aí Ô, Papai Noel, para com isso, rapaz Papai Noel, eu vou... Chato Pera aí, deixa eu usar meu escudo aqui Ó, eu vou te dar um cascudo, Caio Por quê? Apesar de que o Papai Noel já tá fazendo isso Você não leu o nome dele ali em cima, não? Papai Noel do mal Ah, tá, 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 tá Tá, e ele tá com plano para acabar com o Natal E eu não vou permitir... Eu não gostei Cadê o Papai Noel de verdade? Porque essa é a melhor época do ano Toma essa Eu acho que a gente derrotou o Papai Noel, né? Tá, é, derrotou o Papai Noel E agora cadê ele? Tá Olha só, eu tenho uma teoria Teoria? Teoria de quê? Uma teoria Ele queria acabar com todo o Natal Porque ele tinha inveja do Papai Noel E porque o Natal é a melhor época do ano O final do ano é a melhor época do ano E todo mundo gosta Porque tem férias Porque tem comida Porque tem muita coisa Tem alegria Tem felicidade Tem abraços E tem beijinhos E tem mortal pra trás E tem mortal pra trás Não tem, não Ô, para de comer, velho Você tá falando um monte de coisa aí Tem mortal pra trás, você falou, cara? Tem mortal pra trás? Não tem, não? Não Você sabe dar mortal pra trás? Pera aí, deixa eu ver se eu sei Vou pular nessa Vai machucar o pescoço Não, para com isso Consegui, consegui Não Você pulou Pera aí, mais uma vez Mais uma vez Para aqui Desce aí Desce, desce Desce, desce Desce, desce Para com isso Você vai acabar se machucando, doido Não, eu vou acabar se machucando, não Pode ficar tranquilo Aham Tá, e o que a gente faz agora? O que a gente tem que acabar com o plano dele Aqui, eu tô com a sirene A gente tem que acabar com o plano dele Mas é claro Não, não, não Toca a sirene Tá doido, velho Ué, tocar a sirene A gente vai falar Plano do mal Plano do mal Toca a sirene Não, não E se vier os capangas dele É, por isso que eu falei Para não tocar a sirene Não tem plano do mal Lá, lá Eu não faço ideia, mano Algum lugar desse aqui Deve ter um plano do mal E se a gente acabasse com essa sala? É só pegar TNT e explodir tudo Você trouxe TNT com você? Tá, e o problema, gente Não tem TNT Então pronto Então vamos embora daqui E vamos deixar acabar com o Natal todo Não, não, não Aqui, olha o que eu achei O que você achou? Um baú E tem sirene Tá, mas esse baú é protegido Meu Deus, eu subi na árvore de Natal Virou a estrela O que é essa estrela da árvore? Eu sou a estrela da árvore Calma aí Calma aí Calma aí, você não é mais de cububu, né, velho É, então Tá, olha só A gente precisa, então O que você acha de eu perguntar no filho do Papai Noel? Boa, vai lá perguntar pra ele Tá, vou lá perguntar ele Calma aí Vai Não Mas e se ele não souber dessa sala? Então a gente deve ter que achar Aqui, deve ser 100 ali, ó 100% deve ser 100 É certeza, ó 100 Deve ser 100 1, 2, 3 Quer dizer, 1, 2, 3 não é 100? Pera, eu disse que tá errado Acho que eu preciso de mais uma coisa, Caio Não é 100 Oi, o que? Eu preciso de um plano Eu preciso de um plano Tá Pra descobrir a 100 Aham E o plano Só vem quando o pessoal que não deixou o like ainda deixa o like Que aí vem o plano, entendeu? Ah, então se o pessoal deixar like A ideia surge? A ideia surge, ó Quer ver? Agora o pessoal que esqueceu do like vai deixar o like Deixa o like aí, galera Porque aí o plano vem, ó Não, não, não Pera, pera, calma Tem mais uma coisa Quem deixou o like agora Comenta, deixei o like Ai, 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 ai E o pessoal comentando Deixei o like Calma aí Eu tô mentalizando aqui E vendo o pessoal que deixou o like Já comentou Pô, eu tive um plano Qual é o plano? A gente tem que adivinhar 100 Não, cara Esse plano aí a gente já tinha Não, esse não é o plano Esse é o objetivo É diferente Tá, isso É, o objetivo O plano é Pera Aham O que que vai ter anotado aqui? 25 de dezembro, K.R Ai, pena aí Que não dá pra escrever letras ali, né Mas eu vou colocar 25 aqui pra ver 25 Poxa, não é 25 Mas, K.R Qual é o mês? É, assim O mês tem um número E aí o mês 11 Janeiro, novembro Janeiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro É 12 Então é 25 25, 12 Ha ha Eu sabia que o pessoal Deu certo E tem um presente pra você ali Olha, ó É, deixa eu ver 25 do 12 Presente pro K.R Que maneiro, mano Vamos quebrar, junto Vai Quebrei Mano Meu Deus É uma World Breaker Meu Deus, meu Deus Meu Deus É pra quebrar o mundo Não, é pra acabar com o plano do Papai Noel É isso É a melhor picareta de todo o universo Olha a gente pode ser destruindo tudo Quebra tudo, viu Quebra tudo Acaba com esse lugar horroroso Feio Vai, vai, vai Lugar horroroso Com o cheiro de Papai Noel do mal Nossa, acabei até com o negócio ali Quebra, 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 quebra tudo Eu acho que só não quebra as câmeras Tem câmera de segurança aqui Ué, mas a gente já derrotou o Papai Noel Não tem problema Ah tá, derrotou Ué, a parede não quebra? A parede não quebra Quebra aqui do coração também E quebra tudo A câmera quebra Eu quebrei a escada Eu quebrei a escada Mas eu tinha uma ideia Qual? Essa aqui, ó Que viu Eu acho que aqui quebra Olha Com essa aqui quebra? Com essa aqui quebra Legal, vamos quebrar tudo então Mas tem que tomar cuidado Pra não quebrar a festa dos menininhos lá Porque eles não tem nada a ver com isso Aqui que é quebra É, é verdade Ai, eu quebrei Não, caí Você quebrou metade do ano da festa Foi Foi O furacão que quebrou Ah Eu acho que você tá mentindo muito E você não vai ganhar presente de Natal Ai, meu Deus do céu Não, só Eu só tava querendo ajudar A gente derrotou o Pai Noel do Mal É isso É, a gente vai ganhar o presente de Natal É, a gente derrotou o Pai Noel do Mal Eu falei assim só pro Ai, sei lá, meu É, e desculpa também Por pegar as coisas sem pedir Por exemplo, o sofacóptero E essas coisas todas Eu acho que eu fiquei bem cansado E vou ir pra Pera Tem um O ventilador voando É, o ventilador tá voando Ah, mas deixa Deixa ele voar, né Você bem derrubou o filho do Pai Noel É, não É que ele foi conferir Ver se tava tudo bem E viu que o Pai Noel não tá ali Ele tá preocupado É isso, é isso Bom Mas o importante é que nós conseguimos Acabar com esse plano De nunca mais ter Natal Que eu nem me imagino Sem Natal Natal é muito bom, né, Caio Ai, é muito legal, meu Ganha, presente E festa E vê a família E vê os amigos É muito legal É isso aí Então deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum videozinho, né, Caio É, é isso daí Se você quiser ganhar um coraçãozinho Comenta o nome daquele carinha Que tava usando roupinha vermelha E que tem barbinha branca Não, não pode falar o nome Deixa o pessoal comentar Tá, galera Comenta o nome do pap... Quer dizer... Ah, caprichudo O carinha vermelho O carinha vermelho Eu esqueci Tá, eu não sei o nome, galera Comenta aí E até a próxima aventura E falou Tchau 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 Tchau